Quero ver além das aparências Quero ouvir a voz da consciência Quero um amor que não tem fim Quero ir muito além de mim Quero andar sobre rios e mares Percorrer por todos os lugares Como o vento em um campo aberto Quero ser um grão de areia no deserto Quero paz Quero amar o amor que vem de ti Quero amar o amor que vem de ti Quero sonhar com os meus irmãos O sonho de Deus Oh 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 Quero andar sobre rios e mares Percorrer por todos os lugares Como o vento em um campo aberto Quero ser um grão de areia no deserto Quero paz Quero paz A paz que vem de ti Quero amar o amor que vem de ti Quero olhar 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 o amor que vem de ti O amor que vem de ti Quero amar, quero amar a paz que vive aqui Quero amar, quero amar, Senhor Quero olhar os meus irmãos como o Senhor os vê Quero sonhar com os meus irmãos o sonho de Deus Quero sonhar com os meus irmãos o sonho de Deus Quero amar, quero amar, quero amar